Bom dia a todos, então vamos ver como é que vamos alterar a interface do PlaybdpOfficerWrite para que fique com a aparência do Word 2007 então vamos lá para o dpg arquivo, editar esse pp, esse terceiro aqui, esse pp então vamos ver qual é a interface do usuário aí tem aqui, interface, variante de interface, barra de, é bem aqui, esse pp aí vamos ter, variante de interface, barra de ferramenta padrão, em abas, aí coloca em abas e pronto aplicar para todos, tem aqui contextual a única, tem barra de agrupar, compactadas, abas compactadas, barra lateral, barra única, em abas igualzinho ao Word 2007, não sei se o Word 2010 também tem isso, aplicar, aplicar para todos, puxar, vai aqui, início, inserir, layout, layout, o layout em português é Y né, L-A-Y-O-T-O-U-T, preferências, revisão, abas, extensão, ferramentas o app do júri, é porque há uma distância de quase 8 e... 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 e...